Música Todo mundo com cara de derrota. 300 metros que a gente chegou, tem quanto? 1.300? 1.200 1.200 Oi, boa tarde. Boa tarde. 600 Mal sabe que ainda falta muito. Estou acostumada a fazer isso. Quem? Eu gosto. Eu me sinto bem em contato com a natureza. Me dá paz. Ah, você está curtindo o visual? Vai querer correr também? Eu confesso que se for reto, tranquilo. Eu gosto de ficar subindo. Realmente, eu não gosto muito não. Já peguei subidas piores. Ah, sim. Essa tem uns degrauzinhos bonitinhos, feitos. Essa aqui tem degrauzinhos feitos, tem umas que não tem, né? É, é verdade. Tem que ficar subindo na pedra. Ai, não dá, né? Qual? A gente viu no carnaval 2012, eu, você, Fátima e Lígia. Ah, 127 horas. É, caramba. Um lugar que eu quero conhecer também. Tu não viu não, né, Agatha, 127 horas? Com certeza deve ter visto. Não viu não, Agatha? Não, não vi não. Cara, que filme. É com James Franco. Ele se perde, não é, Agatha? Isso. Não, ele não se perde. Ele cai num buraco. Ah, ele cai num buraco. Ele fica preso, porque ele fica com o braço preso numa pedra. E ele nunca tem como ir mais. Ei. Ai, que lindo. Isso mesmo. Morreu, né, Paula? Boa tarde. Morreu. Cheguei. É, te desafiei, né? Desafio. Boa tarde. Ai, que lindo. Caraca, gente. Cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Caraca. Nem fala. Pô, foi tranquilão, gente. Tranquilão? Vamos plantar alguma coisa. Vamos jogar uma pedra. Vamos se jogar. O pessoal vai descer. Ai, que lindo. Caraca, cadê a minha estrada? É. Caraca. Não sabe usar mochila de hidratação. Não sabe. Tem mochila de hidratação. Sai não. Tá saindo nada. Tá, então tá bom. Calma pra mim. Não tá bebendo nada. Tô. O que você tá fazendo? Só sugar. Tem. Paulo, enfia o dente aqui. Ah, tem que apertar o dente. Pô. Olha a boca. Não é sujeirão. natalça. Viu? Sobreviveram. O que é que tava saindo antes? Chocolate pra dar uma energia? Está certo. está certo. Chegamos no final da trilha. Que delícia. Arrancaram o resto das placas, né? Porque não tinha placa de 1600, não, só tinha de 600. É. Muito bom, valeu a pena. Êêêê, chegamos, vencemos. Vou botar a música do rock. Nunca vi esse filme, rock? Não, acho que não. Do lutador, do Stallone. Ah, dá um pulinho no final, né? É, lá na... Faz tempo que eu não vejo. Filadélfia. Eu sei que já passou na Globo 10 vezes. É, várias vezes. Êêêêê. Terminou a trilha do cartão postal. Foi muito bom. Hã? Acabou. Acabou a água também, acabou tudo. Acabou a energia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.